Chagas, a equipe do Balanço Geral está aqui na Secretaria Municipal de Saúde para trazer um convite para aquelas pessoas que tem bastante dúvidas ainda quanto ao cigarro eletrônico, o popular vapor ou pódio, como as pessoas costumam dizer. Esse cigarro, afinal, faz mal, não faz mal? O tema será abordado hoje à noite na espécie de teatro. Estou ao lado já da Silvia Geringer, que é responsável para falar sobre esse assunto. Hoje acontece então às 19 horas, onde, quando, quem são os convidados? Silvia, bom dia. Bom dia. Então, hoje, às 19 horas, no Centro de Eventos, no Rota do Sol, no Auditório Majesse, vai haver esse teatro. Esse teatro é uma forma interativa de trazer o assunto para a comunidade. Toda a comunidade é convidada. A partir dos 12 anos, todos podem estar presentes. Importante destacar, pois há um crescimento alarmante sobre o uso dos pódios, o uso dos cigarros eletrônicos, que a gente vê aí em vários locais vendendo. Agora, a grande questão é, a pessoa deve se preocupar quanto ao uso. Isso, realmente. Hoje, aumentou-se muito o uso do cigarro vapor, né? Ele está nas praças, está nas famílias, porque o que falta é informações. Na verdade, ele não é inofensivo, né? Então, temos que ter um certo cuidado. Hoje, a doutora pneumologista, ela vai estar abordando o assunto tecnicamente, de uma forma bem interativa. Contará com o teatro também. Isso. Terá a peça de teatro, né? Em forma de peça de teatro. É importante a pessoa buscar essa informação para que ela se conscientize? Muito importante, né? Porque ninguém vai dizer para você, pare de fumar, se você é um fumante. Mas, se trazer informações, com certeza você vai se conscientizar para isso. A gente tem rede, inclusive, para atender pessoas que talvez tenham um problema futuro, ocasionado por cigarro. Nós temos, né? Temos a atenção primária. Aquele que quer parar de fumar, ele pode ir até o PSF do seu bairro e pedir ajuda, que tem todos os amparos para isso. Então, só reforço, então, o convite para a pessoa interessada. Será hoje, às 19h, no Rota do Sol. Tchau. Tchau.